População de Marília, venho aqui em nome da Câmara Municipal para esse momento de agradecimento. Agradecer primeiro a Deus, a Jesus, pelos nossos 80 batimentos cardíacos, os meus e de cada um de vocês, que trabalhamos, lutamos nesse ano de 2017, com muita dificuldade. Agradecer aos vereadores, todos os vereadores, vereadora Albuquerque, vereadora Daniela, vereador Coraine, Maurício Roberto, Evandro Galetti, João Dubar, Danilo da Saúde, Nardi, Custódio, Cícero, José Luiz e Rezende, pela confiança em mim depositada para administrar a Câmara Municipal nesses dois anos, de 2017 e 2018. Ser o mediador dos trabalhos parlamentares. Auxiliar, juntamente com a Secretaria, que desenvolveu muito bem os seus trabalhos. Auxiliar cada um dos vereadores no seu propósito de bem atuar em prol da comunidade. apresentando projetos, apresentando requerimentos endereçados à administração municipal que venham atender as nossas demandas. Também o reconhecimento do mérito de pessoas que contribuíram ou contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade, gerando emprego e gerando renda para o município. Enfim, promovendo esse desenvolvimento sustentado que Marília tem demonstrado em nível nacional. Então, agradecer aos vereadores e a todos os colaboradores da Câmara Municipal, indistintamente. E agradecer a você pela confiança. Queremos, sim, que venha à Câmara Municipal durante o ano de 2018. Acompanhar os trabalhos da Câmara, nas sessões camarárias, nas sessões extraordinárias. Apresentar as suas sugestões, como muitos fizeram neste ano. Via e-mail, pessoalmente. Apresentar críticas, porque ninguém é senhor da razão. Ninguém. Nós precisamos da sugestão, da indicação de cada um, cada morador, cada cidadão marilhense, para poder desenvolver, para poder fazer um trabalho que venha contemplar o bem comum. Que é esse o nosso dever. E desejar a todos, todos vocês, um ano de 2018, de superação de todos os obstáculos que surgem na nossa vida. Seja de saúde, seja de emprego, seja financeiro, o que for. Que cheguemos ao final de 2018. Muito melhor do que estamos hoje. Esse é o meu desejo a cada um de vocês. Fizemos um trabalho sério aqui. de economia, enxugando e evitando investimentos até necessários, como reforma da Câmara Municipal, para poder, nesse momento de crise, auxiliar o chefe do Poder Executivo, o prefeito Daniel, que está empenhado, junto com os secretários, na reconstrução de Marília. Devolvemos 4 milhões e 700 mil reais, que possibilitaram a Secretaria Municipal da Fazenda, o prefeito Daniel, o vice-stato, atender mais algumas demandas, que de repente não poderiam ser atendidas. Pagamento dos servidores em setembro, pagamento de servidores agora, também ajudando com essa devolução, do pagamento dos servidores aposentados, nesse mês de dezembro, com a economia que fizemos aqui. Desenvolvimento também de um novo sistema de dados na Câmara, e, entre outros, reduzindo custos. Tudo isso é um trabalho que foi efetuado em harmonia com o chefe do Poder Executivo, com os demais vereadores, com a competência dos nossos servidores da Câmara Municipal. E que, tenho certeza, se repetirá no ano de 2018, para que possamos atender cada vez mais aos anseios seus. População de Marília, a quem devemos nosso serviço. Um abraço a todos, um 2018 de muita saúde e paz.